Ser interceptados por vários utilizadores que chegam ao Banco de Portugal dando nota que estão a ser contactados em nome do Banco de Portugal através de mensagens de texto e até por chamadas telefónicas, dando nota de que são colaboradores do Banco de Portugal que pedem ao utilizador, ao cidadão, para entrar em contacto com o número de telefone, número de telefone esse que é um número de telefone falso e as pessoas estão a ligar esse número de telefone e está a simular o Banco de Portugal. E nesse contacto telefónico dá a nota de que os acessos das contas bancárias dos nossos cidadãos acabam por estar comprometidas. Ora bem, o que nós queremos alertar a comunidade é que o Banco de Portugal não exerce nenhuma atividade comercial bancária, quer do ponto de vista empresarial e pessoal e toda e qualquer utilização em nome do Banco de Portugal para invocar a ação do ponto de vista de comprometimento de contas bancárias é algo que nós queremos alertar a comunidade que fique bastante atenta. Então nós recomendamos que não partilhem dados pessoais, que não partilhem dados de cartões bancários, que não partilhem dados e façam transferências de fundos e que estejam muito atentos à instalação de software, nomeadamente nos telemóveis e nos computadores, para evitar situações de maior risco para o utilizador. Sempre que têm algum contacto de alguém do Banco de Portugal e que suspeitem desse contacto, a nossa recomendação é que entrem em contato com as entidades judiciais ou utilizem o nosso e-mail para nos fazerem chegar a esse alerta, que é o info.bportugal.pt ou utilizar o nosso número de telefone, que nós também podemos esclarecer, que é o 21-313-0000. Nós recebemos várias centenas de telefonemas no nosso centro de atendimento, também na nossa rede regional já tivemos várias dezenas de contactos e, portanto, percebemos que é um movimento que está, de alguma maneira, presente na nossa sociedade e queremos alertar, apesar de termos feito nos nossos canais digitais, queremos também dar este alerta à comunidade para que fiquem atentos.